O que é a exposição? Uma das primeiras perguntas que a gente levantou para pensar a exposição foi como e se seria possível desenvolver e criar uma exposição retrospectiva do artista Paulo Nazaré. E essa proposição, essa questão, ela tem a ver, primeiramente, com talvez uma dimensão mais importante do trabalho do artista, que é o tempo. Paulo Nazaré, há algum tempo, vem desafiando as noções de deslocamento, pensando as fronteiras e as questões imigratórias. Então, esse modo como esse conhecimento é desenvolvido, ele é incorporado nesse caminhão, ele é algo fundamental para a exposição e pode ser visto em diversos trabalhos e diversas obras que a gente está apresentando aqui no Pivô. Para a gente era muito importante também trazer pela primeira vez para o público brasileiro um grande apanhado, um recorte importante da trajetória do Paulo, ou seja, a gente tomou um cuidado, uma grande pesquisa. Então, aqui a gente conseguiu, a partir desse esforço coletivo, reunir, eu diria que, os trabalhos mais emblemáticos do Paulo, desde o começo da trajetória, a série de fotografias que estão no espaço, alguns exemplos, o Red Inside, o White Ethnography, ou para tapar o sol dos seus olhos, que são vistas muitas vezes em pílulas ou em exposições coletivas aqui, são mostradas de uma maneira abrangente. A pergunta que a gente lançou desde o início, se era possível e como seria possível, realizar uma exposição retrospectiva do Paulo Nazaré, tem tudo a ver também com o modo que a gente encontrou para apresentar esses trabalhos no espaço. É muito interessante o desafio que a espacialidade do Pivô nos abre, é justamente por ser uma instituição aberta à experimentação, aberta a um trabalho curatorial, que se dá também no ato, que se dá em colaboração, que se dá em coletivo. Eu acho que isso também propiciou com que a própria prática do Paulo houvesse uma certa hospitalidade, uma certa receptividade a essa construção, que se dá também em performance. Eu acho que isso está muito presente na exposição, quando a gente traz aí alguns elementos que, obviamente, acabam por desafiar as normas dos espaços institucionais de arte no Brasil. Isso é possível de ver em algumas obras e no modo como a gente abraça essas obras do Paulo e também no modo como a gente conseguiu apresentar de forma inédita alguns trabalhos que a gente mesma não conhecia. Isso é o caso, por exemplo, de uma obra que é fundamental na exposição, que inclusive é o título da exposição, que é uma série de pintura chamada Voadora. Essa maneira de trabalhar foi fundamental, também um enorme prazer de ter um envolvimento absoluto do Paulo no desenho, na concepção da exposição. Enfim, ele abriu os seus arquivos, a nossa equipe foi ao Palmital, que é esse lugar tão crucial na obra do Paulo, tanto que a série Cadernos de África, ele diz que é um espiral que começa na cozinha da mãe dele no Palmital, na verdade, onde esse caldo todo que forma o Paulo como esse artista pensador, Andarilho, na verdade, nunca saiu do Palmital. É um bumerangue que percorre o mundo sempre com motivo. Acho que uma coisa importante de falar sobre o Paulo, talvez uma curiosidade, é que o Paulo não faz turismo. Ele não vai a um lugar sem ter totalmente escaneado as razões e o que ele vai buscar. E muitas vezes o caminho que ele vai percorrer é fundamental. Nessa exposição, a gente fez um projeto muito interessante, específico, na verdade, que é uma obra em si que foi... O Pedro Marques foi ao Palmital e registrou o projeto de trazer uma das obras da exposição, que é o Jogo de Azar, que é uma Brasília Amarela, que ele fez numa exposição, fez para uma exposição no Cassino, no Museu da Pampulha, que era antes o Cassino. O Homem-Pássaro é essas sementes tiradas, jogadas, deixadas no caminho, jogadas, depositadas, principalmente nesse caminho da andança, que é essa possibilidade das sementes germinarem. Tem um outro ponto também fundamental na exposição que a gente pode apresentar, que se refere às estratégias de negociação e o modo como o Paulo, nessa contemporaneidade, também nos oferece um arcabouço de estratégias de fuga. Então, em muitos trabalhos a gente pode ver como que o artista, ao longo das décadas, vem operando, pensando essa fugicidade e pensando também o lugar do segredo. Além da ironia e do humor ao qual já havia citado, tem algo fundamental do trabalho quando ele pensa como que ele consegue se articular e como ele consegue sobreviver dentro do sistema de arte contemporânea, também pensando a dimensão da mandinga e do segredo. Então, a gente tem trabalhos como, por exemplo, White Ethnography, que está no segundo andar, onde o artista traz aí uma série de imagens, muitas delas conhecidas de uma iconografia colonial, e ele vai trabalhar em cima dessas imagens com pó de pemba, criando círculos que propõem aí uma operação de cura e de uma certa exorcização dessas imagens. Esse lugar da escrita, o Paulo estudou linguística. Ele tem um lugar, a linguagem, para ele é uma matéria-prima do trabalho, sempre além da, como a Jane falou, a oralidade também, a gramática, a escrita, o lexical, são materiais tal como a madeira, a resina e a fotografia. Então, ele tem uma coisa que a gente fala aqui internamente brincando, o Paulo Nazarese, ou seja, que é uma apropriação da língua portuguesa que vira guarani, que vira creolho, todas essas andanças dele pelo mundo, ele foi aprendendo de ouvido e falando de ouvido uma teia de relações linguísticas que vem a partir de relações interpessoais e relacionais. E essa operação linguística, ela se apresenta de modo muito contundente no próprio título da exposição, no modo como o voador está escrito e isso faz também com que a gente pense como que essa exposição e como o título dessa exposição em si nos oferece a ideia de movimento. O movimento que está no conteúdo das obras, o movimento que está presente no modo que o artista trabalha as materialidades, mas também no modo como a exposição diariamente se reinventa. Então, é muito interessante pensar a voadora como esse exercício de autodefesa. Uma operação que está presente na pintura, no espaço pictórico, mas também acaba sendo uma ferramenta e uma estratégia que o artista oferece para o contexto que a gente vive nesse momento. Então, a voadora como esse lugar do corpo ancestral, a voadora que se atualiza no cotidiano e nas violências do cotidiano, a voadora que pode ser também um exercício lúdico, porque a encruzilhada, a brincadeira, o jogo de palavras também está sempre muito presente na obra do Paulo. Então, pensar a voadora nesse sentido, no momento que a gente vive, traz aí uma ferramenta muito importante para que a gente consiga atravessar o tempo e pensar nesse lugar, como já falamos antes, sobre a fuga, como que a gente consegue acionar esses saberes do corpo, como a gente consegue acionar essas relações com a memória e com saberes afro-indígenas, que o Paulo sempre recorre, para justamente pensar os desafios do nosso contemporâneo. Mas, quando a gente mistura a coisa, esse viver também é parte da arte. Então, às vezes, o importante é essa poesia que tem. E quando você traz isso, a gente pode parar e ver o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.